Júri! Ei! Cláudio e Júri? É Cláudio e Júri, hein? O outro recanto da Zema e Cláudio. Direto da QS14 do Riachudo 2. Dalla Trinco da Ushibar. Melhor bar do Riachudo 2. Dalla Trinco da Ushibar. Da QS14. O primeiro torneio do Negão do Riachudo. É o canal Suzuki do Recanto gravando direto. Daqui a pouquinho tem uma live, hein? Ai, Júri é tarado, hein, Cláudio? Júri é tarado. Em 15 minutos. O que é? É o que é? É quem está na quadra, não? É pra me dar um tempo, né? É a partida. Quem passa, mandou ele? Eu sei o que eu não acho. Vinte, cinco centros, vai, quer. Não é quem passa, eu não. É quem passa, velho. Não é quem passa. É quem passa, velho, porém? É, o homem que joga muito Olha, a bola climatória de longe Olha Esse é o Júlio Esse é o nosso Júlio Conhecido Júlio do Recantazema Tu quer demais Júlio Tu quer demais Júlio Tu quer demais É o canal É o nosso Júlio do Recanto Direto Nada consigo não pular Quero ficar todo o Riachundo 2 Primeiro torneio Negando o Riachundo É o nosso Júlio do Recanto É o Júlio do Recanto É o Júlio do Recanto É o Júlio do Recanto Eu achei Obrigado. É jogo, é jogo. Não era isso que falava de você, não, velho. É 2x2, né? Tá 2x2. 2x2. É o jogo de bolinha, até se usou agora, hein? É! 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 É o canal do Recanto Direto! É! 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 É, Yuri! Sobrou, hein? É! 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 Obrigado.